Aplausos Mas bleze Quem lá lembreze O que eu não posso mais sofrer A cheia de Sentada Realidade Se ali não há paz Não há beleza Sou a tristeza Melan gordura Não sai de mim Não sai de mim A junto Mas, sei lá o tal, sei lá o tal, que coisa linda, que coisa linda Pois, amém, os vestígios vão amar o mais do que os meus jantos eu falei na sua folha Canto do rosto, não sei lá, que os meus jantos eu falei na sua folha Mas, sei lá o tal, sei lá o tal, sei lá o tal, sei lá o tal Canto do rosto Canto do rosto, não sei lá o tal, sei lá o tal, sei lá o tal, vou Steve Quando eu falo, sei lá o tal, 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 sei lá o tal Pesso fura, sei lá o tal, acho que só elas estão ficando na sua folha Por lá, por cima, por lá, por cima Braços e bandinhos de carro em mim E se desfriar Pra cá, 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 cá Seu dinossauro no chute em mim E aí E aí Música Aplausos